Fluminense perde para o Paraná e deixa a vice-liderança do Brasileirão. Comebol realiza sorteio das oitavas de final da Libertadores. Próxima fase da Sul-Americana também teve sorteio. Jorginho pode ser o novo técnico do Vasco. Roxinho começa bem a sua campanha na Série B2. Carapébuz e Olaria podem perder pontos por possíveis irregularidades. Agora, no Esporte Total, na Terceira Via TV. Olá, um abraço aos amigos assinantes da Terceira Via TV, o seu canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. Em Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Em Macaé, canais 17 e 425 em HD. Você pode acompanhar o programa via internet, acessando www.terceiraviatv.com.br. E a gente começa falando do jogo de ontem à noite, em que o Fluminense foi derrotado pelo Paraná Clube, por 2x1, no estádio Couto Pereira. Foi a primeira vitória do time paranaense na competição. Tiago Santos e Guilherme Biteco marcaram para o Paraná Clube. E Pablo Diego descontou nos acréscimos para o Tricolor Carioca. Segundo o gol do Paraná, foi bastante polêmico. A bola não teria ultrapassado a linha de gol. Uma confusão, reclamação geral. E com a derrota do Fluminense, o time Tricolor deixou a segunda colocação, atrás apenas do Flamengo, e caiu para o décimo lugar. Público pagante foi de 3.492 torcedores. Depois de amanhã, quinta-feira, acontece o clássico Fla-Flu. Vai ser no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, lá em Brasília. O jogo foi vendido pelo Fluminense a empresários e tem início previsto para as 19h. Com sua saída do comando técnico do Ceará, Jorginho, vem sendo apontado como provável técnico do Vasco da Gama. Todos se lembram do trabalho realizado pela dupla Jorginho Zinho. Hoje, Zinho é comentarista do Fox Sports. Mas, juntamente com o Jorginho, ele formou aquela dupla. Eles formaram a dupla que, sem dúvida alguma, levou um bom tempo obtendo bons resultados para o time do Vasco. O time enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro amanhã às 21h45 no Mineirão, dirigido pelo Valdir Bigode, com todo respeito, com o elenco que tem. E com o Cruzeiro já no G4, brigando pela ponta, só mesmo um milagre. Ontem o time treinou em São Januário. E a novidade foi o volante Raul, que veio do Ceará. Vocês têm aí na tela imagens e ele falando aos torcedores do Vasco. Na tela. Bom, é uma sensação muito boa, né? A gente está aqui em São Januário. O Vasco é um clube muito grande. É uma torcida enorme, então eu fico muito feliz. Quando eu fiquei sabendo que o Vasco estava interessado em mim, eu não pensei duas vezes, porque o clube é que eu tenho uma admiração muito grande. Minha família toda é vascaíno, então... Eu estou realizando um sonho meu e também um sonho da minha família. Um desafio muito grande para a minha carreira. Estou feliz aqui. O grupo me recebeu muito bem, então espero que eu responda da melhor forma possível. O torcedor pode esperar um jogador com muita raça, com muita vontade. Fiz um trabalho muito bom lá no Ceará. Espero corresponder aqui também no Vasco, né? Porque é um clube que também está abrindo as portas para mim, então o torcedor pode acreditar em mim que o meu empenho é vontade, é muito grande, né? Então eu sou um jogador de marcação, saio para o jogo também. Então espero ajudar muito a equipe do Vasco. Bom, eu acompanhei esse jogo que teve agora contra o Botafogo, então eu vi que a torcida tem um carinho muito grande pelo Vasco. Como canta a música, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, então eu deixo esse recado aqui para a torcida comparecer ao estádio, né? Para dar uma força para nós jogadores, né? Porque o trabalho é muito difícil, a competição é muito difícil brasileira, então com a força do torcedor nós temos uma grande motivação a mais. Pois é, vamos ver o que ele vai fazer no Vasco. Olha, hoje só tem um jogo pelo Brasileirão, São Paulo Internacional, né? A partir das 21h30 no Morumbi. O nosso Fábio Luiz, o Fabinho, ele e o Bambino, ele estará evidentemente torcendo lá pelo seu São Paulo Futebol Clube, né? Tricolor, bandeirante. O próximo jogo do Botafogo será em casa, com o Lanterna Ceará justamente, né? Pois é, é aí que mora o perigo. Mas vai acontecer amanhã, às 19h30. E não é que a Comebol realizou ontem o sorteio dos jogos pelas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo terá o Cruzeiro no mata-mata. É uma briga de... Pois é, de bicho grande. E o primeiro jogo vai ser no Maracanã. No sorteio, esse sorteio aconteceu em Luque, lá no interior do Paraguai. Os outros confrontos são os seguintes. Colo-Colo e Corinthians, né? Com o primeiro jogo no Chile. Rássig e River Plate no Clássico Argentino. Estudiantes de La Plata e Grêmio de Porto Alegre. O Atlético Tucumã vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. Em São Miguel de Tucumã, na província de Tucumã. Argentino Júnior, né? O Boca Júnior enfrenta o Libertado Paraguai. Serro Portenho e Palmeiras. Independiente e Santos. Em Buenos Aires, né? Esses jogos serão realizados em agosto. Portanto, após os jogos da Copa da Rússia. Ok? Bom, também foram sorteados ontem os jogos da próxima fase da Sul-Americana. E vocês vão saber quais serão os confrontos no próximo bloco do Esporte Total. É rapidinho. Lá e cá.